Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Carlos Cine e sejam bem-vindos ao canal Cine Stuff. Se você acompanhou o meu vídeo sobre os adaptadores de NES e de Super Nintendo pra rodar no seu Turbo Game, no seu Top Game, no seu Phantom System, você deve ter visto que eu tenho, que eu adquiri um controlezinho da HP2 chamado N30 2.4G. Esse controle lindíssimo, estilo NES americano. Eu mostrei naquele vídeo, mas não entrei em detalhes. No vídeo de hoje nós vamos entrar muito em detalhes, vamos fazer testes e eu vou dizer pra vocês as minhas impressões do que eu acho desse controle lindíssimo. Bora! Se você gosta de retro games, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. E se gosta do meu conteúdo, considera se tornar um membro pra apoiar o canal e ter acesso a vantagens, inclusive vídeos exclusivos. Mas se não puder, não tem problema, o seu like e comentário já ajudam muito e eu agradeço. Eu comprei esse controlezinho da HP2 em promoção, acabei comprando dois, porque isso aí é mais barato, né? É claro que eu vou deixar o link de onde eu comprei, na loja que eu comprei, aí na descrição. E a loja que eu comprei é a loja oficial da HP2, então é super confiável e vem desse jeito que vocês estão vendo aí na tela, né? Perfeito! E ele vem numa caixa super bonitinha, bem organizada. Vem o controle e o adaptador, além de um cabinho pra carregamento, né? Pra ligar pra poder jogar também. E o manualzinho de instruções bem simples. Quem acompanha o canal há um certo tempo já sabe que eu sou muito fã da 8bitdo. Até já mostrei esse controle aqui, né? O 8bitdo SN30 2.4G, que é a versão Super Nintendo desse controle que eu vou mostrar hoje, que é o N30 2.4G. Pra vocês entenderam, né? SN, Super Nintendo. N, Nintendinho. E eu vou mostrar no meu Top Game, porque é o videogame que eu tenho, né? E eu já contei naquele outro vídeo que eu comprei esse controle e não consegui jogar, porque eu não tinha como conectar, né? Não tinha como ligar esse adaptador que vem com o N30, porque ele é modelo NES. Então fica a dica, pessoal. Se você não tem um adaptador como esse que eu mostrei no outro vídeo, claro que eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição e no cardzinho aqui em cima. Se você não tem como ligar esse conector do NES, que é muito específico, só funciona no NES americano realmente, nem adianta comprar esse controle aqui. A não ser que você queira usar com cabo, porque ele aceita cabo, a gente consegue ligar ele no computador, consegue ligar na TV Box. Eu usei ele tanto na TV Box aqui com o Emoelec, também no Android funcionou, como também no PC funciona tranquilamente pelo cabo, só pelo cabo. Agora, pra ligar ele de forma wireless, você precisa desse adaptador que só funciona no NES americano ou em consoles que tem essa entrada americana, né? Que é o caso do Retron 3, o Retron 5 também tem essa entrada americana. A não ser que você também tenha interesse em comprar esse adaptador fantástico que eu mostrei aqui. Um adaptador feito por um brasileiro. Então eu já vou botar aqui o meu adaptadorzinho, tem até o do Super Nintendo, né? Mostrei aqui no outro vídeo. E vou botar aqui pra gente fazer um teste. Eu vou ligar aqui o DuckTales, que foi aquele cartuchinho que eu comprei no AliExpress, que eu já contei pra vocês também. Parece original, mas não é. Ele é super simples, ó. Quadradinho. Tem os ledzinhos aqui em cima, né? Pra gente saber se tá ligado ou se tá carregando. Ele tem um botão Home, que dá pra gente programar, por exemplo, se vai jogar no Emoelec, dá pra programar aqui o Hotkey. Foi muito bacana, eu programei o meu Hotkey no Home. Aí eu deixo o meu Select liberado, né? Fica o Start Select. E aqui a gente tem o A e o B, tradicional do Nintendinho, né? Botão A e botão B. E aqui, Turbo do A e Turbo do B. Já vem programado e não dá pra mudar. Não é um botão que você pode programar. Então, se por acaso você quer jogar aí no seu emulador, né? Se você quer jogar no Emoelec, não dá pra programar como sendo outro botão. É sempre espelhado Turbo do A e do B. E outra coisa importante desse controle da HPTDow, aliás, de todos os controles da HPTDow. O direcional é maravilhoso, pessoal. Eu, particularmente, ainda não vi um direcional digital igual o da HPTDow. A qualidade desse direcional é a que mais se aproxima desse direcional de cruz da Nintendo. O do Super Nintendo, o do Nintendinho, o do Mega Drive é fantástico também. Igual ou até melhor que aquele controle de seis botões do Mega Drive. Eu, particularmente, acho os direcionais da HPTDow fantásticos. E aí, tá aí, ó. A gente tem um joguinho do DuckTales funcionando perfeitamente. Eu tô sem lag, pra vocês terem uma noção, eu tô usando aqui a plaquinha de captura e já tô sem lag. Então imagina lá na TV de tubo. Eu tô numa fase Nintendinho, né? Tô numa fase... Eu tô numa fase Nintendo. Comprei um 2DS, né? Pra jogar meus joguinhos de Nintendo DS e 2DS. Tô numa fase de comprar uns cartuchinhos de Nintendinho. Agora tô com o meu adaptadorzinho e o N30. Então, cara, eu tô pronto pra ligar o meu Nintendo ali e jogar vários games de Nintendo. E esse controle é perfeito pra isso, cara. É perfeito. Realmente, ele tem esse design, né? Esse modelo aqui com o design muito próximo de um Top Game até. E é exatamente uma cópia do modelo do NES. Pra quem cresceu jogando Top Game, né? Que tinha o controle quadradinho também. É praticamente a mesma coisa, né? Quadradinho. A diferença é que não temos cabo. Então ele é totalmente wireless. E como ele vem com um adaptador 2.4G, ele não é Bluetooth. O lag é zero. O Bluetooth, a gente sempre tem que lidar com um pouquinho de lag. Com esse aqui, a gente não lida com lag nenhum. Eu vou ligar ali no tubo pra vocês verem que a gente aperta e ele praticamente leu nossos pensamentos. Controlezinho sensacional. Eu não tenho palavras pra descrever realmente como eu sou fã dos controles, né? Dos produtos da 8-Bit Doe, não são os mais baratos. Mas, sinceramente, pessoal, quando a gente quer jogar em alto nível, né? Em alto nível, o que eu quero dizer é pra gente se divertir sem se preocupar com mais nada. Realmente, não ter que se preocupar com a qualidade do direcional. Não ter que se preocupar com a qualidade dos botões. Não ter que se preocupar com o lag. Esse tipo de controle, como é o 8-Bit Doe, realmente é o que nos entrega o maior conforto pra esse nosso hobby que a gente ama tanto. Então, eu realmente, por isso que eu recomendo todos, né? Eu uso os 8-Bit Doe SN30 Pro 2 aí no meu Nintendo Switch. Eu uso o 8-Bit, uso no meu Emoelec, nos meus emuladores. E uso esses aqui também nos meus consoles clássicos. Mas, se você ligar na sua TV normal também, tem que levar em consideração que, às vezes, o lag pode ser da própria TV, né? Pode ter aí uma latênciazinha por causa da televisão. Aí é bom cuidar se a TV está ligada no modo jogo. Isso é muito importante, porque se não está ligada no modo jogo, pode ter o lag que não tem a ver com o controle, mas sim com a configuração da televisão. É isso aí, meus amigos. Eu me despeço de vocês aqui com o Super Mario 3, um dos jogos mais maravilhosos que a Nintendo já fez na sua história. Com esse controle da 8-Bit Doe, que realmente vale muito a pena pra todo fã da Nintendo, pra todo fã de jogos clássicos, e pra quem quer realmente reviver essa época da melhor forma possível. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um likezinho. Se inscreve aí no canal se você não for inscrito. considera ser um membro, porque todos os meses tem pelo menos um vídeo exclusivo para os membros, e com certeza terão mais. Às vezes é dois vídeos por mês também. Além de ajudar muito o canal a continuar crescendo e fazer parte do crescimento do canal. Obrigado por assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.